E se fôssemos eternos? Saímos da zona rural de São Francisco Xavier, de dentro dos vales da Mantiqueira. Deixamos nossa casa de aluguel, um belo imóvel em um sítio que encontramos através do Airbnb. Incrível como é possível usufruirmos de excelentes imóveis sem precisar possuí-los. E com um preço super acessível, bom para quem quer ter a cabeça livre de preocupações. Podemos indicar o mesmo imóvel para usuários do YouTube inscritos em nosso canal. É só nos mandar uma mensagem por e-mail. Dali, partimos rumo a Pedra do Porquinho. Um mirante incrível e um passeio light, perfeito para famílias com crianças e iniciação nas caminhadas outdoor. Esse é o Nicolas, já conhecido em nosso canal, e a mamãe Andréia. Se os seres humanos fossem eternos, estima-se que aproximadamente 105 bilhões de pessoas habitassem o planeta hoje. Algo que inviabilizaria a vida na Terra. Porém, e se imaginássemos que em algum momento teriam decidido por não ter mais filhos, para então viabilizar a vida? Assim teríamos parado de evoluir. Teríamos estacionado no tempo e a vida perderia total sentido. Nós mesmos não existiríamos. Após cerca de uma hora de caminhada, já estávamos aos pés da Pedra do Porquinho, também conhecida como Pedra de São Francisco de Assis, local muito bem cuidado, dentro de uma propriedade privada, sem sujeira, sem bagunça. Fizemos essa caminhada em uma segunda-feira, e não encontramos ninguém pelo caminho, salvo alguns poucos sitiantes moradores da região. Esse é o Brother, nosso amigo labrador, que de vez em quando também pode ser visto passeando aqui na loja Arco e Flecha. Essa é a pequena Liz, de um aninho. Ela adora mochilar com a família. A vivência outdoor em família me traz uma satisfação ímpar, ver as crianças felizes em paz. A eternidade da vida está ligada à continuação de nossa espécie. Nossos filhos são o que nos deixa mais próximo desse entendimento sobre a vida eterna. A passagem por esse maravilhoso planeta, até hoje o único conhecido com tamanha coincidência de fatores que levaram ao surgimento da vida, há de ser proveitosa. É preciso desacelerarmos e curtimos o que está em volta de nós, o que nos permite estar vivos. Meu nome é Augusto Canabrava e essa é parte da família por trás da loja Arco e Flecha. Dias simples, noites mágicas, o mundo outdoor está sempre pronto para vivermos nossos sonhos. Dias simples, noites mágicas, o mundo outdoor está sempre pronto para vivermos nossos sonhos. Dias Chaos Obrigado.